Good morning, students! We are right here and today we're gonna talk about if clauses. E esse if clauses, que é o se, confunde sua cabeça porque tem uma minimotécnica, uma fórmula muito legal pra gente aprender a se conectar com o e se. E se eu fosse magra? E se eu tivesse dinheiro? Em português não é assim? Então a gente vai começar a sonhar em inglês colocando todos esses verbos no passado. E se você esquecer como é que eu coloco o verbo no passado, você usa o could, que já é o can no passado. If I could have money, se eu pudesse ter dinheiro. If I could dance, se eu pudesse dançar, já que você não sabe falar if I danced, que seria o verbo no passado, ok? Então a fórmula de hoje, a teacher escreveu aqui, você vai colocar if e o verbo sempre no passado. E a consequência vai ser com o verbo com would. Você fala, teacher, como que é assim? Em português, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse o Silvio Santos, eu compraria, eu seria, eu falaria. E esse ia, a gente já viu que em inglês é would. Então você vai usar o verbo com would, sem o to, sem NG, sem nada. Would é verbo puro, não vai pôr verbo no passado aqui. Olha o exemplo pra você entender melhor. If I had money, se eu tivesse dinheiro, I would buy a house, eu compraria uma casa. If I had money, I would buy a house, repeat. If I had money, I would buy a house, excellent. So in this situation, we are talking about a dream. It's almost impossible, é quase impossível. Porque if I had, se eu tivesse, eu compraria. A próxima frase é, if I could play the guitar, olha a letra de médico da teacher, se chama handwriting, letra, ok? If I could play the guitar, qual é a real? Eu não posso playar. Então se eu pudesse playar, if I could play the guitar. Ou poderia ser, if I played, também, verbo no passado puro, ou com could, verbo aqui, ó. If I could play the guitar, o que eu faria? I would make a music. Eu faria uma música, I would make a music. Veja, então, I would buy a car, I would make a music. Eu faria uma música, same to, entre would you make e sem NG, sem nada, ok? Essa é a fórmula. If I were, Silvio Santos, se eu fosse Silvio Santos, were é verbo to be no passado, né? O are, o am e o is vai virar were aqui, não existe if I was. Peça atenção que é isso que cai no vestibular, é pegadinha, ok? Então sempre if I was, não if I were. If I were Silvio Santos, I would, I would o que que eu escrevi aqui? I would invest in internet. Eu investiria na internet. I would invest in internet. Esse would, que é o Dzinho mudo, seria sempre o ia. Eu investiria, eu compraria, eu faria qual é a real? Eu não tô, não sou Silvio Santos e eu não vou investir. Então existe a situação de que eu faço, quando eu faço, if I play the piano, I buy a house, é uma coisa, verbo no presente, if it rains, I open the umbrella. Essas situações de dia a dia que acontecem sempre, tem o if clause aqui embaixo, que a gente já deu essa aula. E essa aula é um pouco mais avançada, porque é um dream, é algo impossible, que não vai acontecer. I will never be Silvio Santos, ok? Ah, teacher, mas não seria if I was? Seria, mas com if, todos os was vão virar were. If I were, if she were, if he were. Ah, por quê? Porque é regra, regra gramatical. Com if, tudo vira were. Então, if I were Silvio Santos, if I were Luciana Gimenez, if I were you, se eu fosse você, if I were in your shoes, se eu estivesse nos seus sapatos, o que eu faria? I would study more, eu estudaria mais. Então, com essas frases básicas aqui da fórmula que a teacher deu, a gente vai avançar nessa aula de 10 minutos e eu vou fazer perguntas pra você, que é o que o americano brinca sempre, ok? So, if I were, if you had to change nationality, what would you become? If you had to change, trocar de nacionalidade, nationality, what would you become? O que você se tornaria? Become é tornar-se. A resposta é sempre com would. Então, I would become Canadian. I would become Australian. Yeah? Very good. So, if you could meet, se você pudesse encontrar one person from history, alguém da história, who would you choose? I would choose Jesus Christ. Maomé, Aquiles, Salomão. I like these people from history, yeah? What about you? Tutankhamun, the king. Who would you like to meet? Vocês estão vendo que é tipo impossible de acontecer? Então, if you could meet, o cara esqueceu qual é o verbo meet passado, é met. Então, ele escreve if you could meet, mas poderia ser if you could met, if you met, se você conhecesse alguém do passado, ok? The history, I would choose, eu escolheria Jesus Christ, ok? Next, if you could change your appearance, what would you alter? Alterar? If you could change your appearance, what would you alter? O que você alteraria? Aqui, tá melhor pra ler? Ok? What would you alter? O que você alteraria? E você puxa a resposta sempre copiando esse verbo. I would alter, eu alteraria, ok? My nose, I don't like my nose, ok? But I'm never, I'm never gonna do plastic. I don't believe we have to like the way we are, yeah? Next, if you could have a special ability, what would you choose? De novo, choose. Que você escolheria? If you could have a special ability, what would you choose? E você puxa o would choose, eu escolheria, I would choose to type fast. I would choose to play the guitar. What would you choose? I would choose to speak French, yeah? Very good. Vai dando as suas respostas aí. If you could have dinner with a famous actor, who? Who would you like to meet, yeah? Who would you choose, de novo, quem você escolheria? If you could have dinner, aí você pode responder. If I could have dinner, or if I had dinner with a famous actor, I would choose Brad Pitt, for sure. Or I would choose Tunkers, yeah? These are famous ones for my age. Now, next, if you had time, se você tivesse tempo. Ah, mas esqueci que have a had. Então, como eu posso perguntar, if you could have time, você pode pôr o verbo do presente com o could e já vira passado. Isso são jeitinhos, né, gente? Quando você não sabe o verbo do passado ainda. Mas a regra é verbo do passado com if, certo? Então, if you had time, which other language would you learn? Essas são perguntas que aparecem muito em entrevistas também de emprego. Então, é what would you do? O que você faria? Tem até um game americano que fala what would you do? O que você faria? Então, I would, a resposta. I would meet, I would learn. Você pega o verbo aqui, né? I would learn French. In my case, I would learn Italian. What about you? What would you learn? If you found a diamond ring in the street, what would you do? If you found a diamond ring, um anel, um anel de diamond, what would you do? O que você faria? Quando o what would you do, você não vai responder I would do, né? What do you do? O que você faz? I play, I study, or I am a teacher. Você não vai responder I do, né? What would you do? I would e bota um verbo. I would sell, I would pick up, I would leave. Eu deixaria, né? Cada um faria algo. What would you do? What would you do? O que você faria? If you had one day left to leave. One day left vem de leave, sair, deixar. Então, one day left, você tem um dia só pra viver. Um dia só que resta pra viver. To leave, leave, left, and leave de novo, viver. O que você faria? What would you do? I would travel. What about you? What would you do? That's good. Next. If you could have any job, what would it be? O que que seria? What would you be? I would be a doctor. What about you? What would you be if you could have any other job? Ó, vamos praticar mais dois minutinhos pra você entrar com situations reais. If you were prime minister, what would you change? To be prime minister. I'm teaching if I was. Não, if you were. If you were prime minister, porque you é R e no passado é were, ok? So, if you were prime minister, na resposta é would. Não tem will aqui, hein? Will seria se fosse no presente. If I call you, you will answer. É uma possibilidade. Isso aqui é impossível. You will never gonna be prime minister, yeah? So, if I were prime minister, I would change the rules. I would change the constitution. Change. Trocar. Mudar. O que você mudaria? Now, if you didn't have to work. Isso também é na negativa. Então, aparece o didn't, ok? If you didn't have to work next week. Próxima semana. What would you do? O que você faria? If I didn't have to work next week, I would travel. What about you? Where would you go? I would go to the beach. What would you do if you found ten dollars in the street? What would you do if you found, passado de find, ten dollars in the street? Veja então a ordem. Começou com if you found, what would you do? E agora trocou. What would you do if you found? E a sentence é a mesma. If I found, I would buy a chocolate. Yeah? Very good. So, this situation is for you to put in practice the formula. And the formula is if, com o verbo no passado, consequência com would. Deu os 10 minutos aqui do IGTV? Vai lá pro YouTube pra assistir mais aulas Situações Reais. Te vejo mais tarde. Coloca o seu e-mail teachergrazela.online e se conecte com a gente. Thank you very much. It was a pleasure talking to you. Study hard. Make a notebook. Write the words you need here. And call students to study our methodology. It's for free. It's for real. Stay tuned. Thank you very much. Bye-bye.